Música Eu trabalhava em outra E aí eu trabalhava assim Como mecânico diesel Aí eu senti que Eu gostei daquele serviço Eu vou fazer curso no Senac E você é um gatão Nessa profissão eu fui parar Porque eu já tinha pessoas na família Que trabalham na profissão há muitos anos E aí me deu Me incentivou na verdade E aí eu entrei assim do nada E apreciei, gostei E estou aí fazendo 10 anos Já fui chamado de vários nomes Já fui chamado de Augustinho Já fui chamado de Periquito Já fui chamado de Zé Bonitinho Também já fui chamado de Aquele ator De outra volta E sucessivamente Eu gosto muito de andar com roupas bonitas Eu gosto de usar minhas roupas Assim que eu gosto mesmo Entende? E aí Eu achei que deveria de colocar O meu nome Assim, o Lorde Pelo motivo das minhas roupas Inclusive até criei um prato No cardápio do Boteco do França Nunca só ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Ele chegou Boa noite Perguntou o meu nome Eu falei Eu comecei a se ver E nisso Você vai se vendo Você vai olhando Ele de vagas Ele começava a se olhar Assim Tirava o olho E aí Você vai se Assim, mano Aí quando ia se ver Ele passava a mão assim No copo assim Na mão De ué, meu Deus Hoje eu achei Aí ele perguntando Se eu já tinha Se recebido assim Alguma bicha Assim nesse carro Algum guia Eu fiz já Aí ele perguntou Se tinha para o que o centro Eu disse não Aí ele me pediu a conta Eu fui se ver Aí botou a mão em cima Da minha assim Aí eu gostei de você Eu fiz é Aí fui tirando a mão Aí ele não Só queria saber O horário que você sai E seu número Que eu vou ficar aqui Te esperando Você sair Para te dar uma carona Até em casa Aí para enrolar ele Eu tive que arranjar Um número Que eu não sabia mesmo E deu o número a ele Ele ficou esperando Aí tive que dar um tempo Depois ele cansou Foi embora Uma simples brincadeira A cliente Chamou de gostoso Aí mandou que eu Botasse a Arosca Dentro das pernas dela Eu disse infelizmente Eu não posso fazer isso Ela disse Mas eu quero que você bote E dei minha esperança Que você não pode O marido dela era um armário Um metro e noventa Eu para ele Era uma pititinda Aí ela começou Ah que eu quero que você me atribuiu Eu não posso Aí mas ela levantou Aí discutiu com ela Ela começou a discutir Eu peguei isso aí E deixei lá a briga rolando E para matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Tinha quatro mulheres Aí uma comentou Esse papo de Assim Porque os homens traem Aí estava Puxando essa conversa Eu estou servindo Aí quando começa a falar Uma tombou para a outra E fez Fábio é homem Ele não pode ouvir não Elas aí gostando Começaram a beber De uma hora para outra Começaram a dar risada Assim Porque começou a ficar Depois começou a chorar Todas as quatro Foi embriagada Caiu ali da cadeira Aí eu fui ajudar Na hora de ir embora Eu tive que botar no carro Porque uma estava Se segurando na outra E foi engraçado demais Quando veio a conta Novecentos e pouco reais Só das garrafas de vinho Foi seiscentos quase Não quis pagar Porque não tinha dinheiro Para pagar aquela conta Ele não quis pagar Eu disse que ia pagar Ele levantou da mesa Eu falei Que ele iria embora Mas as duas mulheres ficariam Ele levantou Saiu Tão doido que estava Que deixou a carteira Só que as mulheres ficam Ela se levantou E disse Não, vocês duas vão ficar Ele vai e volta Só que ele já voltou Parece que não estava mais bêbado Estava sã já As duas mulheres Ficou quietas na mesa Ele chegou Não foi até elas Já foi até Calcaixo E pagou a conta na boa Ela chegou Me identifiquei a ela E a ela me pediu a mesa Botei duas mesas Me pediu Procurou saber o prato Eu dei Bebeu tudo geladinho Depensamente Aí pediu a conta Quando eu levei a conta Sumiram A capenga A conta foi 43 contos Tô pra pagar até hoje E não achei a capenga Desgraçada da capenga Fecha a conta Galçom me traz outra garrafa De cerveja Vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber E chorar por ela Galçom a minha vida agora Está de ponta cabeça Já tentei mais nada Faço que eu esqueça Dos beijos do lábio Daquela mulher Galçom ela saiu de ver Da minha vida E agora eu vou Tchau 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 Tchau